fala piazada bom dia boa tarde boa noite eu sou pedrinho e o gamewbg apresenta o bob mas vai ser no gamewbg apresenta medal of honor warfighter tá bom se apresenta com o bob também ó o bob já chega aqui no meu quarto ó o bob aí ó ok piazada curta e compartilhe comentem dê um sininho aquele like hoje será hoje será o sexto passo né ou será o sexto passo do 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 no metal of honor warfighter beleza pesada e chega de enrolação e vamos para fala bob a ação vamos que vamos vamos que vamos apiazada e no final e no final eu vou recomendar um filme para vocês aí ok no final quando acabar eu vou recomendar um filme super legal e é bom 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 e um um o 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 filha da mãe surpresa e e eu não fui morto por uma granada eu não fui morto por uma granada só que só que fui morto por um bando de mercenário ah filha da mãe velho que filha de uma mãe o 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